Temos agora o nosso boxplot, o nosso famoso boxplot que nunca se separa da separatriz. Agora eu aprendi essa piada, senão eu tenho que aguentar essa piada ridícula, né? Então, boxplot é quem? Vamos dar uma olhada aqui no Titanic, vamos fazer no Titanic também. Vamos ver quantos caras tem de nulo aqui. No Titanic eu tenho de idade, eu quero fazer um boxplot de idade e aí dá uns probleminhas quando você não trata um nulo, quando você vai jogar para o boxplot. Então, como eu sou preguiçoso, eu vou dar um dropNA aqui, em vez de tratar as minhas missas velhas, eu vou dropar e vou ver que agora não tem ninguém aqui com o nulo. Então, eu vou criar agora o nosso boxplot aqui bonitinho. Vamos ver se funciona. Ah, funcionou o nosso boxplot. Então, boxplot, não vou explicar aqui mais uma vez o que é o boxplot, mas boxplot, ele tem os quartis aqui, né? Tem separatriz, a gente tem aqui o nosso primeiro quartil, o nosso segundo quartil ou mediana e o nosso terceiro quartil. Aqui a gente tem o nosso limite para outlier, que é aquela conta que a gente faz com o intervalo interquartil, que é o valor do terceiro quartil mais uma vez e meia o intervalo interquartil, né? Então, o intervalo interquartil é esse cara aqui, então ele vai pegar o Q3 e botar um e meio desse intervalo aqui para poder saber quem é outlier ou não. Eu não tenho nenhum outlier aqui, então a gente acaba criando um outlier aqui, colocando um cara de 120 anos aqui dentro do Titanic. Estamos manipulando os dados, espremendo os dados até eles confessarem, e aí eles confessaram e criaram um outlier para a gente, só para a gente poder olhar bonitinho. Eu coloquei esse orient igual ao H para ficar na horizontal, porque o padrão dele, quando ele tem o outlier, ele cria na vertical e aí fica feio, porque não está igual a esse cara aqui. Então, você vem aqui e muda para o orient igual ao H bonitinho. Então, vocês percebam que é bem facinho fazer o boxplot também, né? O boxplot, assim como o nosso histograma, a gente faz de uma variável só normalmente, a não ser que você queira fazer comparações, você pode botar um boxplot do lado do outro, mas normalmente a gente faz aqui com uma variável para poder analisar. Então, esse é o boxplot no Ciborn. Nesse caso, ele é até muito parecido com o do matchplotlib, né? Nem tem tanta vantagem assim.